Globalmente, a Citroën mudou o posicionamento dela, se tornando uma marca de modelos mais acessíveis. O primeiro a fazer isso aqui no Brasil é esse cara aqui, o Citroën C3, que com essa versão topo de linha com motor 1.0, eu vou mostrar para vocês as qualidades e até onde ele chega para tentar ser um dos modelos mais vendidos do Brasil. Esse carro aqui especificamente, ele é uma versão topo de linha do C3 com motor 1.0, é a Fuel. Então, a gente já percebe alguns detalhes mais, digamos, completos. Por exemplo, roda de liga leve, maçaneta pintada na cor do carro, retrovisor em preto e o teto em preto e até esse rack no teto é algo que essa versão topo de linha com motor 1.0 traz. Vale lembrar que o C3 também tem a versão com motor 1.6, tanto com câmbio manual quanto com o câmbio automático. Tem algumas ausências, por exemplo, os faróis de neblina não existem aqui, mas ele mantém a luz diurno em LEDs aqui. Vale até uma curiosidade, na verdade o C3 não são duas peças do farol. A peça é uma só, o farol é uma só e ele está dividido por esse componente que faz parte do para-choque. E também, outra curiosidade, a versão mais barata do C3, essa parte da grade que tem o logo da Citroën, ele não é cromado, ele é um prata, ele é um prata fosco. Mas nessa versão aqui, ele já tem o acabamento cromado. E pela primeira vez no Brasil, um Citroën tem um motor 1.0. E agora, como a Citroën faz parte do grupo Estelantes, o motor, obviamente, que seria o motor 1.0, que a gente encontra também no Argo, já está no 208, é um motor que já foi adaptado para essa plataforma do C3. Aqui ele está ligado a um câmbio manual de cinco marchas e se aproveita da velha regra de imposto do Brasil, que o motor 1.0 paga menos para ser ainda mais barato. Apesar de ser um carro que nasceu para ser barato, a plataforma do C3 é a mesma do 208, a plataforma modular, é uma base moderna. A diferença é que o 208 é produzido na Argentina e o C3 é produzido aqui no Brasil, lá em Porto Real. E quando ele começou, apareceu os primeiros flagras, que ainda eram fotos, muita gente achou que ele ia ser um concorrente do Quid. Na verdade, ele tem um porte de hatch compacto, realmente, ele já briga com os hatches compactos, o que pode dar essa impressão de Quid, talvez, são os balanços dianteiros e traseiros bem mais curtos do que a gente está acostumado a ver nos concorrentes do segmento. Tem um entre-eixo de boa dimensão, aproveita tanto a parte dianteira quanto traseira bem curta para dar uma parte de espaço interno, mas isso a gente já vai falar. E também aproveita para ter uma altura boa, eu tenho um 1,65m, dá para ver aqui que ele tem mais ou menos isso de altura, que ajuda muito a acomodar. E apesar da Citroën não chamar ele de SUV, ele tem aquelas coisas características de SUV, né? A gente tem os apliques do paralama, uma altura boa do solo. Então, para quem está procurando um carro que vai querer passar por valeta ou está precisando de espaço interno, é uma boa opção. Agora, uma parte que acabou ficando interessante no C3, até pelo porte dele, foi o porta-malas. Então, a boa capacidade, um tampão aqui, que hoje em dia, porque me parece difícil de ver, mas ele tem os dois lados que prendem. Só vale uma observação que a gente já fez uma vez, inclusive no C4K. Pela questão do design, eles esqueceram de pensar em quem vai usar o porta-malas realmente. Então, eu tenho essa parte aqui, bem alta, onde vai a placa do carro, inclusive. É bem alta e o porta-malas acaba ganhando uma profundidade aqui atrás. Então, acaba dificultando um pouco na hora de pôr e tirar alguma coisa. Você não tem aquela coisa de ter o piso plano, de poder arrastar alguma coisa. Não, você tem que fazer um pouquinho mais de esforço para poder encaixar e na hora de tirar também um pouquinho mais de esforço. Isso deve ser ruim, por exemplo, para quem tem uma família, que tem uma cadeirinha de criança, alguma coisa assim um pouco mais pesada. Para o dia a dia em si, não é algo que vai impactar. Mas, para quem precisa, isso aqui pode fazer a diferença. E lembra que eu comentei sobre o entre-eixos do C3? Pois é, boa parte da explicação vem aqui agora. Espaço interno. O banco de antes era ajustado para mim, tem 1,65m, então dá para ver que sobra bastante espaço. Até consigo jogar esse banco mais para trás, uma pessoa de 1,80m. E uma coisa que esse trem fez foi o quê? Jogou esse assento bem para cima, para você não ficar com a perna tão esticada, ter aquela sensação de aperto. Então você tem um bom espaço interno aqui atrás. Até eles aproveitaram o banco dianteiro bem elevado, para dar aquela posição de dirigir mais alta, que é uma coisa de meio SUV, digamos assim, para criar um espaço para os pés aqui. Então você tem uma boa acomodação atrás. Não é o banco mais confortável do mundo, não é uma coisa muito confortável, mas acomoda bem o ocupante, até a parte de assento é maior do que muito carro maior. Na largura, dois passageiros, dois adultos aqui vão bem. Tem um túnel central aqui que ele é até um pouco alto, mas a própria largura de carroceria para ombro já vai ser um problema para colocar um terceiro ocupante. Tem duas portas USB ali embaixo para recarga de smartphone. E como eu já disse lá da frente, aqui estão os botões dos vidros elétricos. Então perceba o movimento que tem que fazer para você poder mexer no vidro elétrico aqui atrás. Também espaço para cabeça, eu que não sou muito alto, já estou bem perto. Ele tem até uma parte aqui para tentar aumentar um pouco, mas uma pessoa de 1,80m aqui já vai começar a raspar a cabeça. Então se você tem uma família grande, ou é uma pessoa grande, vai na concessionária olhar bem o carro antes de comprar. E é interessante conviver com o carro depois do evento de lançamento, a gente convive algo muito rápido, para realmente a gente começar a entender algumas coisas. O C3, óbvio, nasceu para ser um carro popular, um projeto que nasceu para ser barato, e a gente começa a enxergar algumas simplificações. Por exemplo, a própria tampa do airbag no painel é só uma tampa, ela não está integrada. A gente já vê isso em alguns modelos, alguns heads compactos, é uma tampa integrada, você nem vê que tem ali uma peça powerbag. Mas no geral é um acabamento em plástico rígido, não tem muito o que esperar dessa categoria. Aqui no meio eles até usaram uma peça azul com acabamento diferente, um acetinado, alguns detalhes em prata, aqui na saída de ar, aqui nos comandos do ar-condicionado, até aqui no volante. Mas a gente vê algumas simplificações. Por exemplo, a chave é uma delas. A chave, mesmo na versão topo, você pode comprar qualquer versão. A chave é essa. Não é canivete, não é nada, ela até é uma chave que tem até algumas rebarbas no plástico, acaba sendo muito simples. E até quando a gente parte aqui para o melo de ignição, não tem nenhum acabamento, é uma peça metálica aqui, não tem nada, nenhum luxo. E um acabamento, apesar de ser um plástico rígido, a gente vê que é um plástico texturizado, tudo bem, legal, só que você começa a observar melhor, você vê algumas rebarbas no plástico, principalmente aqui nessa parte, aqui. Então a gente tem alguns pontos que a gente percebe uma simplificação da Citroën para deixar esse carro barato. Tem aqui na coluna A, os tweeters para o alto-falante, uma maçaneta cromada na porta. Mas, por exemplo, uma outra economia foi que os retrovisores elétricos, essa versão tem, o comando está aqui, tudo bem, não é algo que impacta. Mas o botão para destravar a porta e bloquear o vidro elétrico traseiro, está aqui. Então, por exemplo, se o passageiro precisa desbloquear a porta, ele não vai desbloquear a porta, só se puxar a maçaneta. Mas se ele precisar de alguma coisa, vai ter que apelar para o motorista. E outra simplificação que vem lá no C3 antigo, é o botão do vidro elétrico aqui no meio, o vidro elétrico traseiro é aqui no meio. Então, o motorista pode aqui, mexer aqui, ou o passageiro, porque não tem um botão exatamente nas portas. No resto, ele tem a central multimídia de 10 polegadas, que acaba até contrastando com tudo. É uma central multimídia de 10 polegadas, com espelhamento sem fio, não tem ganhamento por indução, incluindo direção regulagem só de altura, e acaba pecando, por exemplo, na parte de segurança. É um carro que tem o controle de tração e estabilidade, já se tem de partida em rampas, mas tem apenas dois airbags. Ele não tem nenhum airbag lateral, que o Kwid, que é um carro mais barato, oferece. Então, ele peca em alguns pontos, principalmente um pouquinho mais de cuidado na hora de montar o carro. Vamos dividir agora a parte de dirigindo o C3 em partes. Primeiro, vamos falar de onde tudo começa. Tudo começa na plataforma, na base do carro. Essa aqui é uma plataforma modular, a CMP, é uma plataforma que é a Stellantis, ela nasce como o Peugeot Citroën, ela nasce como o PSA, mas a própria, se Stellantis começa a usar em outros carros, inclusive deu origem a um Jeep agora, o Avenger. Então, é uma plataforma bem moderna. Apesar de toda a simplificação que eu já mostrei do C3, no projeto, para ser um carro mais barato, a plataforma ainda é algo bem refinado, tem aço de alta e ultra resistência, que isso implica não só na parte de segurança, mas também na parte de dirigibilidade, afinal, na verdade, ela tem um trabalho de suspensão, sendo que o carro, a própria estrutura do carro, formou lenga, não foi uma estrutura muito bem feita. E desse ponto, eu acho até que o pessoal da engenharia ganhou a queda de braço com o pessoal de custo dentro da Stellantis, porque eles conseguiram fazer um carro que, apesar da aparência de ser um carro simples, para andar, ele chega a ser comparável aos outros redes compactos, e dependendo do carro, até melhor, mesmo sendo um carro com um projeto mais simples. Então, primeiro, falando de suspensão, que é algo que todo C3 vai dividir, a PSA já tinha aprendido a fazer bastante suspensão, a gente já tinha percebido isso bastante, por exemplo, em 2008, o C4 Cactus, a engenharia da Peugeot Citroën já tinha aprendido a lidar com a suspensão para o mercado brasileiro, para o mercado latino, na verdade. Então, a gente tem um carro bem confortável, um carro que não passa nada de buraco para dentro do carro, isso tem também uma colaboração que, apesar, e de forma correta, a Citroën não chamar esse carro de SUV, mas colocar uma suspensão elevada, um pneu, que é um pneu 1.95 de largura, é difícil a gente até ver um pneu 1.95 de largura num carro dessa categoria, até carros com rodas 16 já estão indo para o pneu 1.85, aqui é um pneu 1.95, uma boa altura de banda de rodagem, em área 15, em todas as versões, isso também ajuda bastante na hora de filtrar o que vem para dentro do carro, vocês perceberam, já passei em algumas ruas que não são necessariamente boas, mas o carro filtrou bem, então, o C3 chama muita atenção pelo conforto, lembra que eu falei da parte de balanço dianteiro e traseiro ser curto? isso é legal, por exemplo, você mora em, como eu, você mora em São Paulo, você sabe a quantidade de valeta e lombada que tem por aqui? Então, é um carro interessante, porque você não precisa ficar perdendo tempo, tendo que ter paciência para passar em buraco, em valeta, brigar com o carro, a gente acaba passando isso muito em carro mais baixo, e é parte disso que acabou levando muitos clientes, muitos compradores aos SUVs, foi o fato de poder andar mais tranquilamente em parte urbana, então, isso, o C3 tem mesmo sem ser chamado de SUV. Parte de direção, direção elétrica, posição dirigir, como é que é para achar, confesso que foi até um pouquinho chato, vocês não percebem, o centro de segurança não tem regulagem de altura, então, você que passa aqui no meu pescoço, incomoda um pouco, o banco tem regulagem de altura, eu estou no mínimo, mesmo assim, eu tenho uma posição elevada, é uma coisa que o pessoal de SUV gosta bastante, posição dirigir elevada, te dá uma amplitude, também os vidros grandes dão uma amplitude também de visão, quando o direção tem regulagem só de altura, nessa versão aqui, aqui uma altura ok, senti o volante um pouquinho descentralizado do corpo, mas muito pouco, é algo que, cara, essa função realmente foi muito chato, porque para usar no dia a dia, ele é bem confortável o carro, posição dirigir é confortável, o banco tem um bom tamanho, par de tecido e tal, o carro, ele agrada bem assim o motorista, já cheguei a pegar algumas horas de trânsito seguida aqui, foi até mais confortável que alguns sites compactos mais tradicionais no mercado, pelo menos no meu caso, então é um carro gostoso dirigir aqui, em circuito urbano, está um trânsito danado, bem-vindo a São Paulo, Marginal Pinheiros, uma e pouco da tarde, então, dá para perceber aqui, isso, par de direção é bem confortável para dirigir, mas na estrada, eu sinto que é um pouco leve demais, você andar na rodovia, ele flutua um pouquinho, ele falta um pouquinho de peso, um pouquinho mais de comunicação, acaba sendo uma direção um pouquinho anestesiada demais, o que ela é muito boa para manobra, acaba ficando um pouquinho complicado para velocidades mais altas, quem vai pegar a rodovia, por exemplo, e o mesmo até vale para a suspensão, a suspensão é bastante voltada ao conforto, o carro acaba balançando bastante, mas é um jogo de perda e ganha, ganha conforto, você perde um pouquinho dessa estabilidade, mas não chega a ser um carro perigoso dirigir, não, ele anda 120, aí, velocidade da via, tranquilamente, não vai te passar em nenhum momento de segurança, e vai lembrar, tem controle de tração e estabilidade como itens de série, esse aqui é o 1.0, a versão fio, a versão topo de linha, o motor é um conhecido nosso, um motor de origem, o Firefly, de origem Fiat, que na minha opinião, depois de andar no 208 nesse carro, eu acho que esse motor, ele se comportou melhor nessa base, melhor nesse carro, do que no próprio Argo, com uma plataforma mais moderna, parte de coxins, parte de estrutura, parte de absorção de ruído e vibração, esse 1.0, se encaixou muito melhor, nos dois carros, no Peugeot e no Citroën, dessa plataforma, do que se encaixou no Argo, por exemplo, então, é um motor que, mesmo em marcha lenta, você pouco sente a vibração, ficou muito bem isolado, lá no cofre, a gente sabe que o 3 cilindros, tem uma tendência de vibração maior, então, ele ficou muito bem acertado aqui, o câmbio tem uma relação interessante, eu tenho uma relação legal, para a cidade aqui, de baixa, uma relação curta, que me dá aqui, estou de terceira marcha, 30 por hora, encosta o acelerador, eu ganho velocidade, vale lembrar que esse motor, ele tem a arquitetura de duas válvulas por cilindro, que acaba privilegiando o torque de baixa cilindrada, um comando só, com um variador no comando só, ou seja, ele varia a admissão e escape, já que é um só, mas é um motor que se deu bem aqui, consumo na gasolina, muito bom, 13 km por litro na cidade, nosso teste é um número muito bom, na estrada, na faixa de 17 km por litro, também é um número muito bom, que poderia ser melhor, se o câmbio tivesse uma marcha a mais, uma sexta marcha, mas é uma reclamação, de todo o carro da Estelantes, pelo fato de não ter a sexta marcha, mas é interessante, porque a quinta marcha dele, é mais longa, do que por exemplo, o Argo, então, para a retomada na estrada, eu tenho que jogar uma quarta, uma terceira marcha, para ele poder respirar, que se eu deixar uma marcha muito alta, ele não vai ter força, ele não vai conseguir crescer, então, tem esse ponto, de você não, ter muito fôlego, eu falei, bom, também é um carro 1.0, também não dá para explorar, pedir muito de um carro com motor, 1.0 aspirado, na faixa de 70 cavalos, mas mesmo assim, o carro se comporta bem, achei bem gostoso, para andar na cidade, bem confortável, bem fácil de dirigir, dimensões compactas, um carro mais alto, tu passa por valeta, lombada tranquilamente, isso é muito legal, posição de dirigir alta, se eu posso fazer uma reclamação, painel de instrumentos, tudo bem, eu entendo o carro, não aconteceu para ser barato, mas painel de instrumentos, ele chega a ser muito simples, muito simplório, tem as informações que precisa, tem, velocímetro, computador de bordo, combustível de combustível, temperatura, mas, é estranho você ver o painel, aqui o desenho, de onde seria o cluster, legal, tal, mas ele ocupa um espaço, só, talvez se ocupasse um espaço, se fosse um painel mais inspirado, no painel do C4K, que se comeia um digital, nesse estilo, não precisava nem ser uma tela digital, de alta resolução, igual a gente encontra, em outros, carros, mas isso aí, já aumentaria logicamente, o custo, e não é a proposta desse carro, então, o painel é um ponto de reclamação, o acabamento, eu já comentei, um pouco, mas, pro motorista, o que mais incomoda, é realmente isso, porque até mesmo, parte de ruído, vibração, que a gente está, acostumado, em reclamar nos populares, é, aqui é muito bem contido, o que eu posso dizer, em resumo, para dirigir, ele é um carro, bem projetado, ele consegue brigar, muito bem, com os redes compactos, maiores, em qualidade de construção, em qualidade de rodagem, e é superior, por exemplo, a Cui de Mobi, isso é óbvio, né, mas ele vem ali, com uma faixa, de preço entre os dois, que com certeza, deixa um cliente em dúvida, mas se você é um cara, que privilegia bastante, a condução, o C3 é legal, é interessante, não é o melhor hatchback, da categoria, eu acho que tem outros, carros melhores, para andar, mas dentro da faixa de preço, até que ele vai muito bem. No fim das contas, o Citroën C3, é aquele velho, perde e ganha, ele tem um preço, bem interessante, dentro do segmento, um bom espaço interno, um motor eficiente, um motor que a gente já conhece, e é um motor de bom consumo, que acabou se encaixando bem, nessa plataforma, um bom porta-malas, e um bom pacote de equipamentos, porém, ele tem algumas simplificações, só tem apenas dois airbags, o painel de instrumentos, é bem simples, até a chave, é extremamente simples, e algumas outras coisas, que a gente percebe, que foi por economia, mas, no fim, vai ser um consumidor, do segmento de rete compasso, que vai definir, ele quer o novo Citroën C3, e ele vai ficar com os velhos concorrentes, a arma para vender bem, ele tem, e vocês acharam desse novo Citroën C3, essa versão topo de linha, com motor 1.0 aspirado, comenta aí embaixo, o que vocês acharam, se vocês comprariam esse carro, no preço dele, aproveita, se você caiu aqui no canal, por alguma busca, não é inscrito, já se inscreve, ativa a notificação, e eu vejo vocês numa próxima, valeu! E aí E aí E aí Amém.